Olá meu povo, tudo bem com vocês? Espero que sim, aqui pra mais um vlogzinho aqui pra vocês Aqui do meu dia, gente, da minha rotina eu já fiz muita coisa, mas não gravei nada pra vocês Porque, gente, é muita correria, é muita coisa pra me fazer e quando eu vou ver, gente, eu já fiz e não gravei nada Aí agora eu resolvi gravar pra vocês, eu já limpei a casa, já lavei o quarto onde o Theo fica E agora, gente, eu vou dar início ao nosso almoço, vou lavar essa louça porque eu já lavei tanta louça Mas já tem louça suja porque eu vou tirando, vou achando tanta louça suja, gente, que eu fico assim Meu Deus, eu já lavei tanta louça e tem desde tanta louça ainda Mas, gente, aqui é um vlogzinho pra vocês, espero que vocês gostem aí Já convido vocês a se inscrever, a deixar o seu like, a compartilhar aí nas suas redes sociais Sim, gente, e veio aqui um senhor aqui em casa perguntando se eu queria vender doce, essas coisas, bolacha, sabe? E eu falei que não Mas aí eu indiquei a minha cunhada Aí a minha cunhada falou que não ia ficar E eu fiquei pensando aqui, limpando o chão e pensando Será que eu não pego essas coisas pra me vender? Porque já ia dar uma rendinha pra mim, pelo menos, comprar a ração dos meus animais, né, gente? Aí eu mandei uma mensagem pra minha cunhada Se minha cunhada não ficar, aí eu pego e fico Porque se minha cunhada ficar, aí eu não vou ficar porque ela já vai estar vendendo pra os nossos parentes, né? Aí eu não vou... aí eu não vou ficar, não Mas se ela não ficar, aí eu vou ver se eu consigo ficar e vender Também lá no meu serviço, gente, muita gente compra, sabe? Tem muita... tem gente que vende as coisas lá no serviço, leva e vende Aí lá no meu serviço não tem problema a gente vender, sabe? Assim, no... pra eles levar... perguntar se eles querem Se eles quiserem, a gente leva e entrega eles Aí, gente, o Davi achou o controle, ligou a televisão Baixa aí, viu, a televisão pro pai Aí, gente, aí eu vou aqui lavar essa loucinha, vou fazer almoço Porque o Davi já tá falando que tá com fome Então, tipo, eu vou fazer almoço Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Olha só, gente. Eu vou assar um pedaço de pernil na eufraia. Eu vi no canal e deu super certo. Fica até que nem tipo pururuca. Aqui, gente, eu vou temperar ele. Aqui eu já dei uma ferventada nele, gente. Eu dei uma cozinhada nele com limão. Agora, gente, eu vou colocar aqui um sazon. Mas é a gosto, tá, gente? Vocês colocam o temperinho que vocês têm na sua casa. Vou colocar o temperinho que eu tenho aqui em casa. Aqui, gente, eu triturei pimenta de cheiro. Coloquei uma pimenta de ardidinha, sabe? Para dar aquele saborzinho. Eu coloquei só uma só. E eu não coloquei a... Sabe, gente? Eu não coloquei a semente e tudo. Porque eu não gosto muito dela arvida, sabe? Só para dar aquele cheirinho, aquele gostinho, sabe? Do ardidinha, da pimenta. Aí aqui, gente, ó. Vou colocar um pouquinho de colorau. Para dar aquela cozinha. Gente, eu coloco só um pouquinho. Porque esse meu colorau, gente, ele é muito bom. Valeu super a pena, gente. É onde eu comprei. Eu comprei, ó. Eu paguei R$10, gente, no vidrinho desse, ó. Valeu super a pena. Eu comprei lá na... Numa merceariazinha que tem lá embaixo. Vou colocar um pouquinho de pimenta do reino. Mas bem pouquinho mesmo, né? Porque eu já tenho da outra pimenta. E vou colocar... É... Um pouquinho de molho shoyu. Ó. De molho shoyu. Molho shoyu, ó. Coloca na assinca. E também, gente, coloca sal a gosto, tá? Coloca o salzinho a gosto. Como que esse molho shoyu, gente, ele já é salgado, né? Aí eu coloco menos sal. E até eu ficar aqui, me morro adendo, ó. Coloca um pouquinho de sal assim, ó. Ó. Acho que já é o suficiente. Porque o molho shoyu já é um pouco de salgado, né? Ó. Vê, gente? Pronto. Agora eu vou deixar ele um pouco marinar aqui, gente. Nesse temperinho. Vou deixar ele marinar um pouquinho aqui. Porque ele já tá cozido, gente. É rapidinho. Pra mim... Pra sair lá. É rapidinho. Agora, gente, eu vou fazer nossa comida. Fazer um arrozinho. Olha só, gente. Agora eu vou fazer um pouco de... Vou fazer um arroz. Colocar a banha aqui, ó. Porque eu amo comida com banha, gente. Eu gostei muito dessa banha. Ela lembra um... Ó, ela é da sadia. Falava isso que não tinha gostado não, gente. Mas eu gostei. Porque ela lembra bastante o... A banha caipira, sabe? Aquela banha... Ovo com caipira mesmo. Viu? E aqui, ó. Com esse mesmo temperinho que eu temperei o... Nosso pernil. Eu coloco pra não fazer o arroz. Eu vou lavar aquela panela ali que eu acho que eu vou fazer um pouco de arroz. Não de arroz, não de macarrão. Sim, gente, ó. Esse fogão é uma nova... É uma conquista. Nós conseguimos comprar esse fogão, gente, ó. Não é novo. Não foi novo. Mas... Tá bem conservado, sabe? Tava melhor do que o nosso. Aí nós conseguimos comprar. Uma amiga da Flávia lá, que ela trabalha. Aí ela vendeu por 200 reais. Depois, outro dia, eu mostro ele direitinho pra vocês. E é super bom, gente. Valeu super a pena o valor. 200 reais que nós comprou. E ainda ela parcelou. Não é? Pensa de Deus. Pegar mais arroz ali, gente. Que o arroz acabou aqui na lata. E aí E aí E aí Vamos lá. Nossa, acho que o arroz está queimando, misericórdia. E é isso, a minha rotina do dia que eu não vou trabalhar é assim. Muita correria, muito serviço. Você tem que ter noção. A Flávia acabou de chegar. A Flávia está dobrando roupa. Porque eu não sei dobrar muita roupa, gente. Eu não sei dobrar muita roupa. A roupa que eu dozo fica tudo... Ah, gente, eu não sei dobrar muita roupa não. Acho que você já vira aí no canal dobrando roupa como você fica. Pronto. Estou torrando. Estou torrando o arroz que nem a Ana Paula Alagoana fala. Ela falou que vai torrar o arroz. O arroz fica bem solfim, ela fala. Arroz torrado. Então hoje vai ser arroz torrado. A receita é da Ana Paula. A receita é da Ana Paula Alagoana. Sim, gente. Vocês que também acompanham a ela lá no canal dela. É a Ana Paula Alagoana. Tem a... O canal da Fia dela, gente. Olha. O Rabisi nasceu. Nasceu também, gente. Prematuro. Nossa, olha. Ele nasceu prematuro também. O nenenzinho dela. Ah, eu esqueço o nome dela. Porque os nomes dela são tão tudo parecidos. A Aldenise. É de Jana Aldenise. O nome deles é tudo parecido, gente. Eu acho tão legal. Gente, eu vou colocar mais um pouquinho de sal. Porque ficou pouco sal. Aí, gente. O nenenzinho dela nasceu. Uma gracinha, gente. Muito bonitinho. Ele nasceu prematuro. Ele nasceu de quase oito meses, ela falou. Que assistiu o vídeo dela. E esse arroz é a receita da mãe dela. A fez arroz torrado, que ela fala. Aí, gente. Agora eu vou lavar essa panela aqui, ó. Pra mim tá fazendo um pouco de macarrão. Olha só, pessoal. Eu vou tá limpando, ó. Esses ovos, ó. São das patas. Aí, como, gente. Que elas... Lá é muito barro. Aí, os ovos ficam assim, ó. Com barro. Eu só vou passar um paninho, assim, ó. Meio úmido. Porque falaram que não podia lavar. Eu não sabia, não, gente. Que não podia lavar os ovos, não. Aí, eu tô passando só um paninho moiado, assim, ó. Gente, eu já lavei tantos ovos assim. Que eu não sabia, mas falaram que não podia lavar. E vocês, lavam ou não? Assim. Deixa aí nos comentários. Eu não sabia, não, gente. Que não podia lavar, não. Mas eu lavava. Já vai sair. Vem sair. Vem sair. Vem sair. Gente, eu já coloquei o arroz no fogo. Coloquei a água pra mim fazer um pouquinho do macarrão. E vou já colocar a água no nosso pernil pra assar. Pai, a comida tá boa? Ainda não. Ó, gente, ela fica totalmente limpinha, ó. Porque o barro gruda. As patas estavam botando. Aí eu mudei o ninho dela, gente. Elas parou de botar. Ela só assim. Agora nem as galinhas, nem as patas. Hoje, pra não dizer como feliz, gente, eu coloquei dois ovos só de galinha. Então a gente vai comer elas. E tem galinha também. As patas tem um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, nove. Tem doze ovos de pata aqui, gente. Tá uma dúzia. Hoje eu fritei, hoje eu cozinhei dois, gente. Eu dava e vim com o meu. Foi, vim. Dá gostoso o ovo? Eu vim com o meu, gente. Diz que é muito bom, gente. O ovo de pata pra dar pra criança. Eu cozinhei dois, gente. Mas eu só dei um. Porque eu fiquei com medo. Porque ele disse que é muito forte, né? Diz que é muito forte o ovo de pata. Aí eu só dei um. Ele queria comer os dois. Eu falei, não, agora não. Mais tarde eu dou o outro. Seu susto sou eu. Eles falaram que era muito forte. Eu falei, vai se ele passa mal. Ele nunca comeu, gente. Ovo de pata, Davi. Entendeu? Aí, gente, eu tô passando um paninho, porque... Se pudesse lavar, era tão mais rápido. Cozinhar o ovo, uma galinha também? Hã? Oi? Cozinhar o ovo, uma galinha pra dar mim? Quer cozinhar uma galinha? Ah, de novo. Você quer comer uma galinha? A cozinhada, qualquer dia nós vamos comer uma galinha. Então, é só a salsa, todos os galinhas. Só a tamanha, só os galinhas, as galinhas, tudo. Você vai comer? Nossa, você quer comer tudo? As coitadinhas, não. Vamos ver, as coitadinhas. Pode comer elas, assim. Olha só, gente. Olha só, gente, ó. Lavei, não, né? Só passei um paninho. E, olha, ficou limpinho, tá vendo? Porque falaram pra mim que não podia lavar, gente. Aí, por isso que eu não lavei agora. Aí, eu vou deixar aqui. Como que o Davi, gente, eu cozinhei, o Davi comeu? Agora, eu vou cozinhar pro Davi comer, gente. Agora, eu vou... Eu vou colocar sal aqui na água do macarrão. O Davi tá fazendo macarrãozinho, gente. Eu vou colocar sal aqui, ó. Coloquei água pra ela pra arrampar. Pra esquentar. Só pra você acender. Olha só, gente. Aqui eu vou pegar um papel alumínio. Ó. Vou colocar embaixo da forma, gente. Gente, eu vou fazer esse permio. O que é? Naiprae, tá? O que, pai? Gente, eu coloco... O... O que é o papel alumínio que eu faço pra mim hoje? Não. E esse é o que? É o papel alumínio que eu faço pra fazer a sal numa carne. Aí, gente, ó, tá? Porque ela já é temperada, ó. Ó como que ele tá bem bonito, gente, ó. E o cheiro? Meu Deus. Ó. Eu coloco aqui, gente, ó. Eu coloco aqui também, gente, ó. Esse caldinho. Agora, gente, eu vou colocar aqui, ó. Na nossa airfryer aqui, ó. Cadê ela? Ó. Tá vendo? Aqui, ó. Deixa eu colocar aqui. Fechei. Deixa eu... Deixa eu puxar ela mais pra cá, assim. Deixa eu... Eu tô bem na frente da câmera. Mas não dá pra me acender aqui, ó. Deixa eu ligar aqui, ó. Ela. Liguei. Vou tirar esses negócios daqui, ó. Vou colocar aqui na... Olha, gente, vou colocar bem assim, ó. As tábua aqui, pra não coisar lá, né? Nossa, deixa eu ver com esse minuto, né? Deixa eu ver o quê. Ó. Aí, aqui, gente, eu coloco aqui, ó. Vou colocar os minutos que eu quero, ó. Vou colocar... Flávio, quantos minutos, mais ou menos? Cinquenta minutos? Cadê o minuto dele? Aqui, ó. Coloquei cinquenta minutos. Aqui, ó. Mais quantos minutos? Duzentos minutos? Duzentos graus. Aqui é a temperatura. Ah, né? Até os minutos. Ah, gente, eu nem sei mexer nesses trens, mas a Flávia já colocou lá. Agora, gente, eu vou esperar ele coisar. E o Davi... Menino, não mexe em fogão, não. Em bujão, não, menino. Vigia na terra. Não vai limpar outra coisa lá, ó. Vigia na terra. Vai limpar a geladeira lá, vai. Aí, então, vai... Opa, a cabeça. Vai limpar outra coisa, então. Aí, ó, gente, ó. Tá assando ali. Agora eu vou lavar essa outra panela, né? Já tá deixado tudo limpinho. Olha só, gente. O arroz já tá pronto. Agora eu vou refogar aqui um macarrão. Esse é um macarrão meio simplesinho. Sabe? Tava querendo fazer um arroz e óleo, gente. Mas acho que eu vou colocar um molinho nele. O que vocês acham? Cadê o esquerdo? Cadê o esquerdo? A chave está corrente para o açúcar. Esperamos que... Não chega lá. Não precisa pegar a outra. Pode experimentar? Vim, não mexa aí, meu filho. Vigia na terra. Pelo amor de Deus. Não, não mexe aí não Aqui, gente, eu coloquei E o Davi está aqui, gente Está prontando Para de estragar a água, meu filho A água é cara, sabia? Olha, gente Vou colocar aqui esse temperinho Fogado Coloca um pouquinho de colorado Só um pouquinho, gente Esse colorado é muito bom Coloca só um pouquinho Ele já fica vermelhinho Olha, está vendo? Só um pouquinho, gente Espera aí, Davi Espera aí, viu? Estou bebendo Vou colocar uma massinha Trafo e tomate Está bom Vamos colocar um pouco De molho shoyu Só um pouquinho, gente Olha, eu acho Duas colheres de molho shoyu Esse macarrão fica muito bom Agora, deixa aí, ó Pois é, que eu vou lavar aqui o macarrão E o Davi está aqui fazendo barco Você não é a coisa? Não é a coisa? Mas! Até lá Espera aí valor A própria É um macarrão meio simplesinho, sabe? É um macarrão bem simples, mas porém bem saboroso. Se tivesse bacon, calabresa, vocês poderiam fritar e colocar no meio que fica uma delícia também, mas aqui em casa não está atento não. O macarrão está pronto. O macarrão está pronto, está faltando só o suco. Aí eu vou mostrar para vocês, certo? É macarrão. É macarrão? É macarrão. É macarrão. Calma meu filho, não mexa aí não, isso é na pele. Eu só liguei um pouco. Acho que é o nome dos docinhos. Vê lá. Acho que é o nome dos docinhos. Vai lá, fica aqui. Olha só gente, aquele que eu falei para vocês, espera, vem, calma aí. Aquele que eu falei para vocês que veio um homem aqui para nós pegar umas coisas para nós vender. Aí gente, ó, nós pegou. Eu peguei bolachinha, doce tinha pouco gente, peguei um pote de doce e peguei trunfas, paçocas, peguei amendoins, peguei amendoins, e só gente, só e bolar, e essas bolachas. Peguei esses canudinhos, ó, de Nutella. Eu gosto de Nutella. Ai gente, agora nós vamos na área do... Eu gosto de Nutella. Vender alimentos. Eu gosto de Nutella. Ai, tem esse também, gente. O Torrone. Ai gente, eu fiquei mais, por quê? Porque eu vou ver se eu consigo, se no nome de Jesus eu vou vender tudo isso, para mim estar comprando as coisinhas dos animais, gente. Porque para gerar algum lucro, que eu não falei para vocês que não tinha lucro nenhum, aí o lucro que eu receber disso daqui, gente, aí eu compro a ração. E pago uma força, uma água, comprar alguma mistura que estiver faltando. Menino, não abre agora não. O Davi já quer gastar, gente. Agora vamos perguntar qual que você quer. Escolha um, que o pai vai comprar um para você. Só um só. Qual que você quer? Uma paçoca. Você quer, ó, tem paçoca, tem machimelo, tem bolachinha, tem esse negocinho de avelã. E esse? Esse aqui é a bolachinha de avelã. E esse? Eu quero esse. Você quer o machimelo? Vi, escolhe esse aí não, Vi. Escolhe o atrufa ou o palitinho de Nutella mais gostoso. E esse? Pode ser, escolha. Escolha a sua vontade. Pronto. Esse. O que é esse aqui, então? Vi, você não tem gosto de nada. E se pegar esse, não vai pegar a outra. Então pega esse aqui mesmo, ó. Esse é no pé, ó. Trunfo, ó. Então o Davi escolheu a trunfo, ó. Você quer o machimelo? Toma. Você quer o machimelo? O machimelo é aquele lá que não encontra aquele negócio pequenininho lá que você quer. Então a gente já pegou esse daí, ó. Já pegou e que eu guardo lá que nós temos que anotar já lá no caderninho. Vou anotar que você é o primeiro que ele já comprou. Aí, gente, eu vou guardar isso aqui e vou levar lá nas pessoas pra ver se eles querem, né? Que eu cuido dos meus parentes. Vou postar no zap. Aí quem quiser, gente, que for aqui da minha cidade, aí só me mandar no zap. Que eu, se for perto, eu levo, gente. Agora se for muito longe, aí não vai ter como eu levar, não. Sinto muito. Vai ter, mas eu vejo. Se for, nós vai de bicicleta, né? Nós tá começando, então vamos ir. Então, gente, agora eu vou mostrar pra vocês o nosso almoço que já tá pronto, tá? Olha só, pessoal. O nosso almoço já tá pronto, ó. Feijãozinho, ó. Feijãozinho. Eu esquentei, só esquentei. O arrozinho, ó, fresquinho. Macarrão. Tá vendo? Dá isso aqui! Dá macarrão! Dá macarrão! Silêncio, vigia na terra. Aqui, gente, tá o nosso pernil. É assado na e-fry, gente. Ficou muito bom, muito suculento. Tem que ter noção. E aqui tá o nosso suquinho. Tá vendo? E aqui tá o nosso almoço. Olha só, gente. Agora eu vou colocar a comida pro Davi, porque ele tá aqui dizendo que tá com fome. Não, não, não. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Você quer só o macarrão ou você quer arroz e feijão? Só o macarrão! De carne? Não, toma carne. Não, toma carne. Vem. Ó. Vem, mô, comer. Pai, eu quero um monte. Você tá com fomecinho, ó? É bom, pai. Então, deixa eu pegar um pedaço de carne pra você. Não! Eu quero, pai! É aquela que você disse que tava gostosa, saborosa, que o pai deu pra você. Pai, o cara! Eu tira, eu tira, eu tira! Aaaaa! Pai, que brininho, tônomo! Ó, gente, ó Aqui é o almoço do Davi, gente Eu ia fazer uma saladinha, mas eu nem vou, gente Porque já tá tão tarde Tá, mamãe, vai comer lá Ó, gente, eu vou colocar a minha cozinha Porque eu tô com fome Ó Ó, meu Cara, eu consigo pegar Vai, tá com cara Meu prato está agrando, ó Agora eu vou Vou pegar aqui, ó Vai, dá um gás Calma Calma, ó Dá um gás, que eu vou te pôr nesse carro É, não dá Tá, bim de napá Noto, bem Bim de napá Bim de napá olha só gente, bem suculento olha só pessoal, agora todo mundo já está comendo já pegou, cada um pegou o seu que é um suquinho de laranja natural olha gente, coloquei um pratão de comida olha só gente, olha essa carne ela fica gente, bem suculenta assando ela na e-fry fica melhor do que no forno gente no forno eu acho que fica seca porque não arrastou uma vez, ficou seca na e-fry não gente, na e-fry fica bem suculenta eu super indico assar na e-fry olha vira até o corim pururuca olha gente, ela vai saborear aqui e é isso gente, espero que vocês tenham gostado deixa o like e até o nosso próximo vídeo e é isso gente, espero que vocês tenham gostado e é isso gente, espero que vocês tenham gostado e aí e aí